Ele é comediante e acaba de estrear nas novelas. Batoré, venha pra cá! Você sabe que você correu o risco de não vir ser entrevistado aqui quando eu descobri que você era amigo do Fabinho. Mas eu vivo no risco, Jô. Vivo o quê? No risco. No risco, é verdade. Porque você vê que quando o marido quer e a esposa quer, o filho sai bonito. Quando a mulher não quer, sai assim, ó. Então, já foi um risco, né? Eu não concordo. Acho você um homem... Não dói mais, não. Pode falar a verdade? Não, simpático. Mas porque acham que você é feio? Não. Não, não acham. Tenho incertezas. O pessoal, quando me vê na televisão, pensa que eu sou feio. Aí, de perto, a pessoa tem certeza. Não, eu não acho. Não acho mesmo. Sério? Seríssimo. Seríssimo. Você sabe que eu não minto. Você sabe que o fato de ser feio, eu saía com muito mais mulher do que os caras bonitos lá em Mauá. Porque quando a mulher não dava pra mim por amor, dava de dó. É uma vantagem. Batonha, qual é o seu nome de batismo? É Ivanildo. Só minha mãe me chama desse nome, né? Desse nome? É, porque Ivanildo... A impressão que eu tenho é que é um nome de comprimido pra dor de cabeça. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de passar na rua e alguém falava, tô com dor de cabeça. E escutava alguém e falava, toma o Ivanildo que passa. Trinta gotinhas de Ivanildo. Aí eu cortei no meio e ficou Ivan, né? Ah, mas Ivan é bonito. Ivan é bonito. Agora Ivanildo, só minha mãe continua insistindo. Ela insiste. Mãe tem isso. Mãe, quando põe o nome, ela quer que pegue, né? Outro dia eu fui no mercado com ela, Ivanildo, Ivanildo. E eu fazia de conta que não era comigo, né? E todo mundo olhava, Ivanildo. E eu, daqui a pouco, ela não me... Eu tô falando com você, cachorro. E Batoré, como é que surgiu? Batoré é que eu era viciado em gibi, né? Eu lia o gibi do Batman. Bá de Batman. Tó de Capitão Tó. Se bem que Tó era com H, né? Tó e ré de Redículo. Aí ficou Batoré. Mas é... Batman. Tó. Tó. E Redículo. E Redículo. E eu gostava que depois de três anos e meio, o personagem estourado o Brasil inteiro, fui me lembrar de que Batoré era uma forma que a gente chamava aqueles baixinhos tarracados no Nordeste. Aqueles tamburetos de forró, né? Tamburetos de forró. É, aqueles baixinhos que é tão baixinho que vai na zona e paga meia. Era chamado de... É, porque... O baixinho paga meia, porque se ele beijar, ele não coisa. Se ele coisar, ele não beija. Ele paga só 50% do serviço. A não ser que ele seja muito rápido. É. Subir, desce, desce, desce. Baixinho, ascensorista, se dá bem. É. É isso mesmo. Agora, Batoré. Batoré é tão sonoro, né? Assim que você bolou o nome, como é que você testou esse nome? Não, é... Foi automático, Jô. Foi automático. Eu fiz a junção das sílabas, né? E automático já caiu no gosto popular. Bom, é porque Batoré é um nome que... E você jogou futebol também? Joguei. Hoje eu jogo pedra, praga. Futebol hoje não dá mais, não. Mas jogou bem? Eu fui um medíocre. Aí eu tive uma contusão nos dois tornozelos. Graças a Deus. O cara deu o carrinho, né? E aí eu fiquei engessado três meses da cintura pra baixo. Pra ir no banheiro tem que ser igual aquelas carriolas de pedreiro. Aqueles carrinhos de pedreiro. Tinha um buraco embaixo. Onde ficava aquela coisa rindo. O saco murcho é uma coisa tão feia, né, Jô? Né? É... É feio, feio, feio. Mas é importante. Mas não sei pra que que serve no saco, até hoje. Ué, sabe o que que é? Ele é como um assessor de político. Ele colabora, mas não entra. É. Ele serve como medida, porque só vai até ali, né, Jô? Também. Tem essa vantagem. E depois de uma certa idade, o homem tem o apelido de árvore de Natal, porque ele tem as bolinhas só de enfeite. Então, e... E aí, eu continuei assistindo futebol, via reprises... Mas deu graças a Deus? Foi um obstáculo que Deus colocou pra que eu mudasse... Pra que você não insistisse. E aí, eu depois tive problemas com drogas, né, Jô? Mentira. É, eu... Que tipo de droga? Mulher feia, Jô. Jô, eu cheguei a ser dependente. Porque a mulher feia é um tipo de droga que, assim, uma vai falando pra outra, vai falando pra você, vai... Os caras, quando você vai ver, tá consumindo já, Jô. E a mulher feia é melhor que mulher bonita. Porque ela pensa que é a última vez que vão comer ela. Ela capricha, Jô. Entendeu? E aí... Entendeu? É verdade. Isso é de uma sabedoria. E aí, eu tive um grande mestre. Faz um favor, Nath. Pede pro Bira se retirar que ele tá atrapalhando. É outro dependente, viu, Jô? É. Mas viu que ele tinha essa teoria que a mulher feia tratava você melhor e tal. É porque ela pensa que é a última vez que vão comer ela. Então ela capricha. Já que vai ser a última, eu vou caprichar. E, assim, cada vez que eu chegava em casa com a mulher feia, minha mãe falava... Meu filho, arrumou outra droga aonde? Eu passava em frente do delegado, assim, e o delegado... Ô, Batreta, tá traficando? Não, doutor, isso aqui é pro meu uso. Uso particular. Mas agora, falando sério, Jô. Eu, na época do apogeu, né, que... Hoje eu tô vivendo um outro momento maravilhoso, né, mais forte que antes, inclusive. Mas na época do apogeu, você sabe que as coisas começam a vir com facilidade, né? E pra todo lugar que eu ia fazer show no Brasil inteiro, o pessoal, ô, Batreta, já cheirou coca, ô, Batreta, já cheirou coca. Não, nunca cheirei e tal. Pô, mal barato e tal. E eu acho assim, que pra você experimentar alguma coisa na vida, você tem que estar num momento de equilíbrio. Você não pode estar feliz nem triste. Porque os dois extremos te levam ao lucro, né? Bom, claro, evidente. E aí minha família viajou e eu me preparei. Falei, eu vou experimentar, cheirar coca, já que todo mundo fala. Eu vou experimentar. Me preparei. Tava num momento muito equilibrado. Jô, mas quando eu fui cheirar, eu quase morri. Porque a garrafa entalou no meu nariz. Era aquela de dois litros. Era de dois litros, que eu falei, eu vou empapuçar mesmo. E eu tinha comprado três engradados. Eu ia cheirar a semana toda. Mas é o mesmo cheiro da Pepsi. Falei, se eu for cheirar agora, eu vou cheirar a tubaína, que é mais barato. Mas não se deu bem. Não, não me dei bem. Nunca mais eu cheirei coca na vida. Aliás, saiu até água do Zói, né? Quando você cheirou a bolha. Mas, olha, você participou agora da novela. O Velho Chico. O Velho Chico. E já tem algum projeto? Já há uma ideia de você voltar à novela? Ou você morreu de morte mesmo? Não, eu nem morri. Ou você foi viajar? Eu fui tão insignificando que eu sumi. Não, mentira, mentira. Não é verdade. Não, é brincadeira, brincadeira. Você sabe que marcou muito. Graças a Deus. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer o Luiz Fernando Carvalho, que foi corajoso de ter me convidado para fazer um papel... Um drama, né? Eu nunca tinha feito, nunca contracenei com ninguém. Eu sempre escrevi meus textos, sempre improvisei. Eu nunca... Enfim, eu nunca fiz... Eu sempre fiz humor. Sem graça, mas sempre fiz. Você sabe o que eu costumo dizer aqui sempre? E é verdade. Você, para ser comediante, você tem que ser ator. Você pode ser ator e não ser comediante. Mas todo grande comediante é também ator. Também é grande comediante. Também é grande ator, porque senão não faz. Então, as pessoas se espantam. A mim não me surpreende nada. Mas eu não acreditava nessa teoria. Não, você nem conhecia essa teoria. Não, não, eu sempre ouvi você falar, eu assisto o seu programa. Então... Se tem uma pessoa que assiste em Mauá, sou eu. Obrigado pelo resto da população. Brincadeira, em Mauá você está arrebentando agora. Fala para mim, de verdade. Eu agora, assim, eu fiquei tão feliz com essa oportunidade que o Luiz Fernando Carvalho me deu, porque ele abriu uma nova vertente na minha vida. E foi só o Luiz Fernando, quem escreve, o Benedito? Não, o Benedito Rui Barbosa. Aí não tem importância. Não, tem, tem muita importância. Não, você falou aqui, não. Mas o desorientado foi o Luiz Fernando Carvalho. Foi ele que me chamou, entendeu? Aliás, quando ligaram para mim, João, o Luiz Antônio Rocha, ligou. Batorefa, sou eu. Batorefa, faz três semanas que eu estou atrás de você. Você sabe quantas mil pessoas tem por dia pedindo emprego para trabalhar na Rede Globo? Você sabe quantas mil pessoas por dia tem mandando e-mail pedindo emprego na Rede Globo? Você sabe quantas mil pessoas eu tenho no meu casting querendo trabalhar na Rede Globo? Falei, meu querido, pensava que era trota, né? Falei, meu querido, eu quero que você entenda que eu não tenho desejo nenhum de trabalhar na Rede Globo. Ele imudeceu do outro lado. Falei, como é que é? Você não tem desejo nenhum de trabalhar na Rede Globo? Falei, não, não tenho desejo nenhum. Eu tenho necessidade. Aí ele me falou que o Luiz Fernando Carvalho queria que eu fizesse o papel de delegado, né? Delegado. E que não era comédia. Então eu fiquei com muito medo. Achava que eu não era capaz de fazer. Fiz, contrassinei com os protagonistas, né? Com o Rodrigo Barbosa. Teve uma cena com quem? Como é que foi? Teve uma cena específica? Com o Rodrigo Santoro. Com o Rodrigo Santoro. Como é que foi? Aliás, aquele capítulo foi quase o capítulo inteiro. Eu e o Rodrigo Santoro. E assim, o Brasil inteiro ficou naquela dúvida. Quem é o Rodrigo? Quem é o Batoré? Eu entendo. Falei alguma bobagem aqui, Jô? De jeito nenhum. Em alguns momentos eu até vi. Falei, pô, o Rodrigo Santoro está parecendo comigo. E em outros eu falei, puta, tua cara do Santoro. Olha que merda. Agora, hoje eu entendo por que quase todas as mulheres brasileiras querem sair com o Rodrigo Santoro. Porque o cara é bonito mesmo. O cara é grandão, bonito, cheiroso. Se eu não tivesse minha masculinidade definida, eu tinha entregado a rapadura ali. Mas agora que já me disseram que depois dessa cena chegou a ser criada uma certa confusão que ninguém sabia mais quem era o Batoré e quem era o Rodrigo Santoro, é verdade? Santoro, justamente, justamente. Porque a gente se parece muito, né, Jô? Eu acho que são muito parecidos. Entendeu? Eu, assim, rindo e ele no banheiro, né? Você colocar as expressões são idênticas. Agora, uma pessoa que foi também muito bacana comigo foi o Rodrigo Lombardi. Ele foi um cara extremamente atencioso. Não, o Rodrigo é uma pessoa de uma delicadeza, de uma sensibilidade. Generosidade. Eu sei porque eu tive o prazer de trabalhar, de dirigí-lo. E ele é um doce de pessoa. E ele não era ainda tão conhecido, era mais conhecido pelo que fazia em teatro e tal. Mas era de uma entrega, sabe? Uma pessoa sensacional. E ele tem uma grande vantagem também, é que ele não parece nada com você. Sorte dele, Jô. Não dá pra confundir. Eu sou tão feio que se eu casar com uma mulher mais feia do que eu, o primeiro filho tem que jogar fora. Mas o Lombardi, ele foi, assim, extremamente generoso comigo. Mas ele é mesmo. E a minha primeira cena, Jô, era nada mais, nada menos do que com Rodrigo Lombardi e com Chico Dias. Caramba, a primeira fala, então, quer dizer... Mas isso facilita. Depende, Jô. Facilita. Qualquer coisa, eles que se virem. O que eu ia estar pisando numa estrada que eu não ajudei a pavimentar. A dramaturgia eu tenho um respeito muito grande, a fidelidade com você. Como é que é essa frase? Eu vou até anotar essa frase. Ajudei a pavimentar. É, não, eu estava pisando numa estrada que eu não ajudei a pavimentar. Que não ajudou. A gente, quando estreve, é que percebe que não é tão boa, assim. Ah, também eu quero que se fosse outro, Jô. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua generosidade e pelo seu atendimento imediato para vir aqui fazer o meu programa. Muito gentil. Eu fico grato. E além de ser uma pessoa muito gentil e muito simpática mesmo. Amém, amém. Eu fico feliz, eu agradeço muito a você, porque eu não gostaria de finalizar minha carreira sem participar de um Jô Soares. Mas você está começando. Não, mas isso aqui, Jô, o teu programa, você não tem noção da importância que tem na vida de um artista. Graças a Deus. E eu queria te pedir essa caneca aqui. Essa está usada, mas vai ter uma lá para você. Ah, então está bom. Fabinho, providencia uma caneca, tá? Aquelas que já soltaram a... Uma caneca nova te esperando. Batoré, obrigado de coração. Obrigado a você. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado.